Estamos com uma quebra de protocolo da transmissão aí da posse, um beijo, o casal, o presidente Jair Bolsonaro e a primeira dona Michele Bolsonaro, atendendo o pedido do público que gritava lá. Beija, beijo, tem a ideia de sentir emocionada também. De um lado só, juntos alcançaremos o Brasil próspero, com amor, ordem, progresso, paz, educação e liberdade para todos. Brasil acima de tudo e Deus acima de todos. Muito obrigada. Deus abençoe. Amém. O público comemora Jair Bolsonaro visivelmente emocionado atrás da primeira dama, a tradutora, a locutora que passava a mensagem e um momento inédito na posse, uma manifestação da primeira dama. E agora, o primeiro discurso, então, diretamente ao povo na praça. O segundo, como presidente Bolsonaro. Vamos ouvir. Paula, minha esposa, esse momento não tem preço. Servir a pátria como chefe do executivo. Isso só está sendo possível porque Deus preservou a minha vida. E vocês acreditaram em mim. Juntos, temos como fazer o Brasil ocupar o lugar de destaque que ele merece no mundo e trazer paz e prosperidade para o nosso povo. É com humildade e honra que me dirijo a todos vocês como presidente do Brasil. E me coloco diante de toda a nação, nesse dia, como um dia que o povo começou a se libertar do socialismo. Se libertar da inversão de valores, do gigantismo estatal e do politicamente correto. As eleições deram voz a quem não era ouvido. É a voz das ruas e das urnas que foi muito clara. E eu estou aqui para responder. E, mais uma vez, me comprometer com esse desejo de mudança. Também estou aqui para renovar nossas esperanças. E lembrar que, se trabalharmos juntos, essa mudança será possível. Respeitando os princípios do Estado Democrático. Guiados pela nossa Constituição e com Deus no coração, A partir de hoje, vamos colocar em prática o projeto que a maioria do povo brasileiro democraticamente escolheu. Vamos promover as transformações que o país precisa. Temos recursos minerais abundantes, terras férteis abençoadas por Deus e por um povo brasileiro maravilhoso. Temos uma grande nação para reconstruir. E isso faremos juntos. Os primeiros passos já foram dados. Graças a vocês, eu fui eleito com a campanha mais barata da história. Graças a vocês, conseguimos... Nesse momento, mais uma quebra de protocolo aí. Ele tira uma bandeira do bolso que recebeu do Onyx Lorenzoni e a cena para o público. Vamos continuar ouvindo. Conseguimos montar um governo sem conchagos ou acertos políticos. Formamos um time de ministros técnicos incapazes para transformar o nosso Brasil. Mas ainda há muitos desafios pela frente. Não podemos deixar que ideologias nefastas venham a dividir os brasileiros. Ideologias que destroem nossos valores e tradições. Destroem nossas famílias, alicerce da nossa sociedade. E convido a todos para iniciarmos o movimento nesse sentido. Podemos, eu, você e as nossas famílias, todos juntos, restabelecer padrões éticos e morais que transformarão o nosso Brasil. A corrupção, os privilégios e as vantagens precisam acabar. Os favores politizados, partidarizados, devem ficar no passado para que o governo e a economia sirvam de verdade a toda a nação. Tudo o que propusemos e tudo o que faremos a partir de agora tem um propósito comum e inegociável. Os interesses dos brasileiros em primeiro lugar. O brasileiro pode e deve sonhar. Sonhar com uma vida melhor, com melhores condições para usufruir do fruto do seu trabalho pela meritocracia. E ao governo cabe ser honesto e eficiente. Apoiando e pavimentando o caminho que nos levará a um futuro melhor ao invés de criar pedágios e barreiras. Com este propósito, iniciamos nossa caminhada. Com este espírito e determinação que toda a equipe de governo assume no dia de hoje. Temos o grande desafio de enfrentar os efeitos da crise econômica, do desemprego recorde, da ideologiação de nossas crianças, do desvirtuamento dos direitos humanos e da desconstrução da família. Vamos propor e implementar as reformas necessárias. Vamos ampliar infraestruturas, desburocratizar, simplificar, tirar a desconfiança e o peso do governo sobre quem trabalha e quem produz. Também é urgente acabar com a ideologia que defende bandidos e criminaliza policiais. Que levou o Brasil a viver o aumento dos índices de violência e do poder do crime organizado. Que tira vidas de inocentes, destrói famílias e leva insegurança a todos os lugares. Nossa preocupação será com a segurança das pessoas de bem e a garantia do direito de propriedade e da legítima defesa. E o nosso compromisso é valorizar e dar respaldo ao trabalho de todas as forças de segurança. Pela primeira vez, o Brasil irá priorizar a educação básica, que é a que realmente transforma o presente e faz o futuro de nossos filhos. Temos que nos espelhar em nações que são exemplos para o mundo, que por meio da educação encontraram o caminho da prosperidade. Vamos retirar o viés ideológico de nossas relações internacionais. Vamos em busca de um novo tempo para o Brasil e para os brasileiros. Por muito tempo, o país foi governado atendendo a interesses partidários que não o dos brasileiros. Vamos restabelecer a ordem nesse país. Sabemos do tamanho da nossa responsabilidade e dos desafios que vamos enfrentar. Mas sabemos aonde queremos chegar e do potencial que nosso Brasil tem. Por isso, vamos, dia e noite, perseguindo o objetivo de tornar o nosso país um lugar próximo e seguro para os nossos cidadãos e uma das maiores nações do planeta. Agradeço a Deus por estar vivo e a vocês que oraram por mim e por minha saúde nos momentos mais difíceis. Peço ao bom Deus que nos dê sabedoria para conduzir na nação. Que Deus abençoe essa grande nação. Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. E assim, Bolsonaro conclui o segundo discurso, homenageado aí pelo público. Vamos ouvir a manifestação aí dos três poderes. A última vez ele pega a bandeira junto com o vice, Hamilton Mourão. E agora? Essa é a bandeira que jamais será vermelha. E fala bondões que foram marcas da campanha dele. Se for preciso, nosso sangue para mantê-la verde e amarela. O Bolsonaro então mostrou a bandeira ao público e várias pessoas vão na praça dos três poderes que também carregavam bandeiras e responderam acenando com as bandeiras. Foi o... Daqui a pouco o ministro Onyx Lorenzoni vai assumir o Ministério da Casa Civil que entregou essa bandeira para ele instantes antes dele seguir aí para o parlatório. Um discurso no parlatório, Botino Martins...